Senhor presidente, eu peço licença para divulgar a rifa da fazendinha da escola do bairro Bortolote. Vocês conhecem a gestora da escola, né? Então, ela fez questão de que fosse falado e lido aqui a premiação. O primeiro lugar, por ser uma fazendinha, né? Um porco, o segundo lugar, um porco, o terceiro, um porco, o quarto, um pato, mais um salame, mais um queijo. O quinto lugar, o mangolista, mais um queijo, mais uma dúzia de ovos. O sexto lugar, um aquário com peixe, mais salame. O sétimo lugar, uma tilápia de dois quilos, mais uma dúzia de ovos, mais um queijo. E o nono lugar, o décimo lugar, um galo, uma galinha, um salame e um torresmo. O décimo primeiro lugar, o machoca com pintinhas. Questão de ordem, pessoal, dando sequência. Décimo segundo lugar, um galo, uma galinha, um salame e um torresmo. O décimo terceiro lugar. Por favor. Galinha, cuca, queijo e uma dúzia de ovos. E o décimo quinto, um salame, uma cuca grande, uma galinha e um torresmo. Obrigada. Ok, nobre colega vereadora, depois da sua leitura aqui, esse momento de descontração, nós, desta forma, nós, não havendo nada mais a tratar, eu agradeço a presença de todos aqui presentes, e de todos que nos veem e nos ouvem, e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Tá, doido.